Olá, eu vou apresentar para você o TV Monitor da Samsung de 24 polegadas, o T240M. Ele que vem com widescreen sem distorção, resolução de 1920x1200, qualidade Full HD, tem 16,7 milhões de cores, conectores RGB, DVI, HDMI, vídeo composto, vídeo componente, super vídeo, saída ótica e TV Tanner, vem com controle remoto incluso e o designer é em Black Piano. Aqui nós temos a garantia e o manual de instruções, que está aqui. O controle remoto para você usar em modo TV. O cabo de alimentação. O conector RGB. O conector HDMI. O conector para áudio. Vem também com um CD explicativo. As pilhas para o seu controle remoto. E uma planelinha que auxilia na limpeza do produto. Aqui nós temos o monitor, que vem com economia A de consumo de energia. Aqui nós temos os botões de regulagem de volume e troca de canais. E aqui nós temos as entradas e saídas para os conectores. Aqui nós temos para o DVI, o HDMI, o RGB, TV Tanner e as demais saídas e entradas. Essa é a TV Monitor da Samsung de 24 polegadas.